A caldeira gerar vapor, a caldeira gerar vapor, esse vapor irá ocupar todo o espaço do nosso elevatório e as suas tubulações. Então, primeiro precisa esperar gerar vapor na caldeira para que ele ocupe todos os espaços do nosso sistema. Podemos ver que o vapor já está entrando. Já está ocupando os espaços do nosso reservatório principal. Podemos ver que já está chegando na mangueira de saída. Então, a gente vai deixar um pouco para a gente ter bastante vapor dentro do reservatório. Então, vamos lá. O reservatório principal está cheio de vapor, extremamente quente. Então, agora o processo é a gente fechar a linha de cima e resfiar rapidamente o nosso sistema. Agora devemos abrir a válvula de cima, fechar a nossa válvula do poço e aquecer novamente a nossa caldeira, fazendo com que ire novamente o vapor e empurre a água do reservatório para a superfície. Vamos lá. 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 Tchau.